Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e sem mais delongas vamos ao guia da Siege Turtle. Com o lançamento do Age of Dragons, a ArenaNet decidiu trazer mais uma montaria e dessa vez você consegue dar uma carona pro seu amigo. Lembrando que timestamps estão disponíveis na descrição e no comentário fixado do vídeo. Outro lembrete é que essa montaria está disponível pra quem tem o Age of Dragons. Pause o vídeo caso preciso pra acompanhar o guia. Pra liberar sua montaria você precisa completar 4 achievements em canta. O primeiro liberado é o Stomping Around, ele vai ser o primeiro que você vai abrir e o último a ser completado. O achievement Stomping Around já vem aberto, então é só procurar ele no painel de herói que você vai conseguir achar. O primeiro objetivo até essa semana era completar o meta de Dragon's End. Porém, como o meta apresentou vários problemas, e acho que na minha opinião o maior foi o RNG do ataque da Byte e da Swan, a ArenaNet resolveu trazer uma forma alternativa pra poder liberar o primeiro objetivo que é obter o ovo da Tartaruga. Então você tem a opção de completar o meta de Dragon's End, ou comprar o ovo desse NPC por 200 REACHs of Dragon's End, que você obtém esses REACHs trocando por moedas como Karma no mesmo vendedor, trocando por Jade Sleevers em Aberstone, ou até mesmo em Reward Tracks de WWW. Uma informação, se você decidiu fazer o meta, não se esqueça também de fazer os pré-eventos pra obter os stacks de bônus pra meta. Cada missão que você faz adiciona um stack de buff de contribuição de Dragon's End, que te dá buffs quando você entra em combate, assim como aumenta o seu HP. Os stacks tem um cap de 10, e cada um deles te dá acesso a uma chest extra se você conseguir concluir o meta. Uma outra informação importante é que nos pré-eventos, se cada uma das regiões estiverem preparadas para o meta, os players também ganharão um outro buff que dá mais 5% de dano contra o Dragon Void, o que ajuda bastante no DPS contra a Suon. Você vai receber um mail informando que seu próximo passo é levar um ovo para uma NPC chamada Rota em Arborstone, e discutir como prosseguirão com os cuidados da Tartaruga. Rota em Arborstone, e discutir como prosseguirão com os cuidados da Tartaruga. Rota em Arborstone, e discutir como prosseguirão com os cuidados da Tartaruga. O nome do achievement é Turtle Unlock Starting Small e consiste basicamente em coletar comida para sua tartaruga. A NPC Rota vai te presentear com a lista, que é o primeiro item da lista do achievement, e essa lista te diz o que você vai precisar coletar para poder entregar para a tartaruga. Todos os itens desse achievement são vendidos por um NPC chamado Fidget, que fica aqui mesmo em Arbostone, do lado de Rota. Vale a pena lembrar que Kales, Carrots, Lettuces e Strawberries são vendidos no Trading Post, então você pode simplesmente comprar no Trading Post, e trocar com o NPC pelos itens que você precisa. Comprando todos os itens necessários, é só conversar com o Rota ali do lado do NPC para discutir o que precisa ser feito a seguir. A partir daí vai ser liberado o terceiro achievement, Turtle Unlock Getting Stronger, que também consiste em coletar mais comida para sua tortuguita. Não, pera, tartaruga. O primeiro item do achievement é obtido quando conversado com a Rota e liberado o achievement, que é também uma lista dos itens que você vai precisar de fazer. Os outros 4 itens são obtidos pescando ou comprando pelo Trading Post, eles são Todos os 4 itens são comprados no mesmo NPC Fidget, que fica perto da Rota em Arbostone. Após terminar as compras, converse novamente com a Rota para poder liberar a última coleção, que é Turtle Shooting Up. Como sempre, o primeiro item é uma lista de coisas que a Rota vai te passar, e é liberado junto do achievement, então é só conversar com ela para poder pegar esse primeiro item. O segundo item, Luxon Tools, é dropado do evento Jade Mall em Dragon's End. Uma dica sobre o evento, ele é basicamente a mesma coisa do Jade Mall da Fractal, só que tem umas diferenças básicas. O que você precisa fazer é bater nos mobs que estão com o símbolo de espadas na cabeça, eles vão dropar as shards, você precisa pegar as shards e jogar no boss. Pois você não consegue fazer dano diretamente no boss sem as shards. Quando pegar a shard, vá para o círculo marcado com um timer no chão, espere o boss dropar o field de dano. Contanto que você esteja segurando uma shard, você não tomará dano, e você vai liberar a segunda skill que é para jogar a shard. Não se esqueça de targetar o boss antes de utilizar a segunda skill. O terceiro item, Turret Plans, é comprado de Elora em New Kainan City. Antes de fazer o coração, tente conversar com ela para ver se ela libera a opção de venda. Eu não sei se é bug, mas eu consegui comprar sem ter feito o coração naquele dia. Caso não consiga comprar sem fazer o coração, obviamente faça o coração e depois converso com ela. O item custa 16 gold e 7 mil karma. O quarto item, Turret Power Unit, é dropado no meta Eater Blade Assault em Satan Province. Esse meta é bem fácil, então é só seguir as causas do Commander. O quinto item, a Leola Oil, é dropado de um evento em Forever Tree, que fica em Echo Vault Wilds. Você precisa coletar sap das árvores no local e entregar ao NPC. Quando o evento terminar, você receberá o item se tiver participação naquele evento. O sexto item, Deluxe Leather Seating, é dropado em um evento que acontece em Satan Harbor ou em Kainan Docks. Eu fiz o evento em Satan Harbor e é o que eu estou mostrando aí no vídeo. Esse evento consiste em matar um adolescente Leviathan. Uma dica, faça o evento com várias pessoas, pingue no mapa ou procure no LFG se possível. Leviathan, ele tem uma arma que precisa ser quebrada com a segunda Master do Skiff, antes de você poder dar dano nele. E essa arma, ela vai ser reposta várias vezes durante a luta, então você precisa de várias pessoas fazendo o evento, para o evento ser de boa. O sétimo item, Thurster Plans, é comprado de Tango Spy em Echo Vault Wilds. Nesse NPC eu não consegui comprar sem fazer o coração, então faça aquele coração que você tem que sabotear o local. E depois que você completar o coração, compre do NPC o item por 16 gold e 7 mil karma. O oitavo item, Thurster Control Unit, é dropado na Strike Mission de Kainan Overlook. Vai ter gente que não vai gostar disso, mas não se preocupe muito com essa Strike, ela é bem fácil, contanto que você saiba um pouco das mecânicas. Aconselho que você veja um vídeo separado sobre as mecânicas antes de fazer essa Strike. Porém, eu vou te dar umas dicas para você poder ficar ligado. Leve pelo menos uns dois suportes na Party. Se o DPS estiver bom, você pode levar um pouco mais de suporte. Durante a fight, três pessoas vão ser marcadas com a numeração de 1 a 3. Se você for um dos marcados, saia do meio do squad e vá para um canto longe do squad e longe das outras pessoas que estão marcadas. Esse ataque não é problemático para a pessoa que está marcada. Porém, ele pode derrubar o seu squad inteiro, pois ele é feito um dano em área quando você tomar o tiro. Várias pessoas serão marcadas com o círculo laranja numa parte da luta. Obviamente, se espalhe pela plataforma e não fique dentro do círculo de outro player, senão você vai tomar um dano maior do que o necessário. Saia do range do golem nesse ataque que eu estou mostrando na tela. E não fique muito colado nele, mesmo se estiver atrás do bolem, por causa da hitbox desse ataque. Esse ataque é um dos mais tensos da luta e é difícil levantar alguém que esteja caído por conta desse ataque. Obviamente, se algum aliado seu cair durante a fight, levante ele, pois gente morta significa menos suporte ou menos DPS para a party. Durante o final da fight, um player será marcado com um círculo verde. Vá para dentro do círculo verde desse player e se o pessoal tomar a mecânica do círculo laranja, o player com o círculo verde tem que ficar parado e os outros players com o círculo laranja tem que sair de perto dele e se espalhar, esperar o círculo laranja explodir e voltar para dentro do círculo verde. Pronto. Matando esse boss e terminando a Strike Mission, você consegue o penúltimo item. O último item, Saddle Color Selection, é comprado pelo NPC Fidget, aquele que fica do lado da NPC Rota em Arbostone, e o item custa 25 Unidentified Dice, que também podem ser compradas no Trading Post. Após isso, é só conversar com a NPC Rota novamente em Arbostone e você liberará sua Siege Turtle. Bom galera, chegamos ao final de mais um guia, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham feito um guia de boa. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu sou o Auron, galera, mais uma vez, e vejo vocês em Canta. Fui.